Aqui, as aventuras do Borim, vou mostrar pra vocês, são mais de 5, 6 cascatas aqui. É cascata, casqueira, olha a adrenalina na minha frente. Olha que imagem. Que imagem perfeita. Agradecemos a Deus, essa natureza linda, nas aventuras do Borim, pelo mundo. Atrás de mim, como é que é que é? Agora, vamos à aventura. Vamos por aqui. Olha o trecho que nós vamos ter que caminhar. Opa! 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 Quase caído. Quase caído. A adrenalina é incrível. É incrível pra chegar aqui. Pra nós entrarmos em outro quênio. Opa! Olha aí, rapaz. Eu depoto aqui. Então, deixamos uma cascata ali. Quênio. E essa maravilha, pessoal. Aqui, só aqui. Só aqui tem três cascatas. Lá em cima existe mais. Ó. Aqui. Opa! Não dá nem pra subir aqui. Vamos tentar escavar por aqui, ó. Olha aqui. Lá tu vai encontrar uma cascata lá, ó. Um quênio. Belíssimo. Belíssimo lugar. Nós poderíamos fazer essa aventura. Da escalada. Vamos tentar ali. Se eu cair, cair, cair. Vamos vindo. Sob as pedras, montanhas. Aqui. Aqui vou tentar aqui. Pra curtir essa beleza. Não sei se dá pra ir por ali. Mas vamos tentar. Ei! Ei!